Continuando a nossa série sobre o que estudar e como estudar em língua portuguesa em 2020, passamos pelo conteúdo de regência e chegamos a um conteúdo muito importante que tem a ver também com regência. Observe, diz respeito ao emprego do acento grave. É um conteúdo que está presente em praticamente todas as provas. É outro conteúdo muito importante. Observe, é preciso estudar tudo. Perceba o que eu disse. Se faz tempo que eu não vi o assunto, sugiro que estude em morfologia o emprego do artigo. Preste muito bem atenção, isso é muito importante. E em sintaxe da oração, os complementos verbais, o complemento nominal e os adjuntos adverbiais. Depois, ao estudar o emprego do acento grave, crase, fique bastante atento aos casos obrigatórios e facultativos. Ademais, leia várias vezes as situações em que o uso do emprego do acento grave não é autorizado. Pessoal, não é um assunto difícil desde que você conheça alguns pré-requisitos. Notadamente o que eu falei. O emprego do artigo é muito importante. Os complementos verbais, notadamente o objeto indireto. O complemento nominal e a questão dos adjuntos adverbiais. Notadamente os adjuntos locucionais, uma vez que as locuções adverbiais são introduzidas por preposição. E quando o núcleo é feminino, existe o uso obrigatório de um acento grave. Então, se você aprender isso, se você conseguir captar esse tipo de ideia, depois que você passou por regência, certamente o entendimento, o conteúdo de emprego do acento grave há de ser mais simples para você. Eu não considero um assunto difícil. Vai se tornar difícil se você não tiver certos conhecimentos prévios. Ah, vai um alerta para você. Algumas bancas costumam cobrar o emprego do acento grave nos aspectos semânticos. Então, fique muito atento a isso. Avise os amigos. Se você não assistiu os outros vídeos, assista. Curta aqui nas nossas redes sociais. E claro, acessem CES para os nossos cursos. para todos vocês. Um grande abraço.